Aqui no Balanço Geral, eu recebo agora, para falar sobre essa investigação, inclusive, dono de supermercado, parece que estaria recepcionando, o Eduardo Zampierre, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o delegado Diogo Barreira, estão comigo aqui. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Bom, queria começar... O delegado, começa contando para a gente como é que foi esse trabalho conjunto, qual foi o papel de cada força e o que vocês localizaram durante essa operação. A Polícia Civil, juntamente com a PRF, deflagraram essa operação Pérgamo que visa combater uma organização criminosa especializada na receptação de cargas. Cargas essas, produtos alimentícios, fraldas, remédios, cerveja, eles eram tipo, uma espécie de clínico geral do roubo de cargas. Inclusive, eles revendiam para supermercados e a gente, a Polícia Civil, juntamente com a PRF, continua essa investigação ainda. Os donos de supermercados, eles têm conhecimento quando vão comprar esse tipo de mercadoria, delegado? A maioria, 90%, acredito que tem conhecimento. Inclusive, eles fazem até pechinche em grupo de WhatsApp, né? Tentando comprar ainda mais barato do que os quadrilhos tentam vender. Então, na verdade, o dono do supermercado, de certa forma, participa consciente do que está comprando. Exatamente. E respondem por crimes de receptação e organização criminosa. A receptação que tem uma pena qualificada, nesse caso, que é compra para revenda, que chega a quase 10 anos de prisão. Inspetor, nesse caso, qual foi o papel da Polícia Rodoviária Federal nessa operação? Deve-se ressaltar que se trata de uma operação conjunta, oriunda da força-tarefa entre a PRF e a DECAR, aqui no estado de Goiás, a qual foi responsável pela redução, desde a implantação dessa força-tarefa em nosso estado, pela redução de 80% no índice de roubo de cargas, portanto, bastante exitosa. Essa integração entre as forças, e é uma verdadeira integração, não uma mera participação da PRF ou da Polícia Civil, reforça a necessidade, a importância desse tipo de ação, de compartilhamento de informações entre as instituições. Agora, nesse caso da operação, qual foi a atuação de vocês? Foi dado o cumprimento. A PRF acompanhou, junto com a Polícia Civil, foi dado o cumprimento a 11 mandados de buscas e apreensões nos estados de Goiás, Minas e Sergipe. E a PRF, juntamente com a Polícia Civil, foi até os locais para fazer cumprir essa determinação judicial. Agora, quando vocês falam a operação conjunta, ou seja, tem uma troca de informações entre as corporações que facilitam esse trabalho, né, delegado? Exatamente. Essa troca de informação tem sido muito exitosa aqui em Goiás, já tem alguns anos, né, entre a Polícia Civil e a PRF. A gente, da Polícia Civil de Goiás, temos essa capilaridade, né, proporcionada pela PRF. Inclusive, com essas quadras, eles são especializados em receptação de carga, não só em Goiás, como nesse caso, que foi preso em indivíduos em Minas e Sergipe. Na prática, como é que funcionava, delegado? Eles roubavam a carga ou então convenciam o motorista a participar do esquema? Como é que era? A maioria, Luares, é esse caso aí, é chave na mão que a gente fala. Eles convencem os motoristas, eles entregam a carga, na verdade não é um roubo de carga, é um estelionato, e passa para esses receptadores, que pagam uma determinada quantia para esses motoristas e começa a revender isso em grupos de WhatsApp, de comerciantes, tanto no estado de Goiás, como em Sergipe e em Minas. E a polícia está sempre fiscalizando isso aí e sempre derrubando esse tipo de crime. Agora, o dono de supermercado que compra é pequeno mercado, médio, grande? Qual o perfil dos empresários que compram essas mercadorias roubadas? Geralmente, é pequenos e médios, médios comerciantes, né? Eles têm mais facilidade de vender, têm menor fiscalização também pelos órgãos de fiscalização também. Então, olha aí, gente, é muito sério, né? Porque o que o delegado falou, na maioria dos casos, na maioria absoluta, o motorista não foi vítima de assalto, ele não foi vítima de nenhum tipo de crime. Ele participa da quadrilha, ele vai para um local, né? Segue ali e depois ele finge, em alguns casos, né, delegado? Eles convencem os comparsos até amarrar o camarada ali em meio do mato, aquela coisa toda, para simular que ele foi assaltado, né? Exatamente, tem muitos casos, 90% dos casos, como eu falei, é estelionato. Ele diz, chega na delegacia, diz que foi roubado, que amarraram ele e depois deixaram a chave lá na ignição do carro para ele ir embora, né? Como se a polícia fosse acreditar nisso aí. E a gente faz o nosso trabalho, né, com os elementos hoje de tecnologia que nós temos e conseguimos ver que esse motorista está realmente mentindo. Muitas vezes ele nem vai na delegacia fazer ocorrência, né? Conta com a ajuda de policiais também corruptos para fazer isso aí. Delegado, de que forma que eu, o consumidor que está em casa, de que forma que a gente pode, inclusive, boicotar ou evitar estar comprando? É possível a gente descobrir o consumidor de que aquele produto é suspeito? É possível, Lari, sempre desconfiando o preço. Quando você vê uma promoção e o preço é muito desproporcional ao valor de outros estabelecimentos, com certeza você já pode desconfiar que é coisa roubada ou furtada, né? Tá aí, gente. Então, quero agradecer, né, o Eduardo Zampierre, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o delegado Diogo Barreira. Parabéns pelo trabalho. Acho que essa troca de informação é muito boa para a sociedade, já conseguiu reduzir muito os casos aqui no Estado. E você, que sabe de alguém que compra, a gente denuncia, não fica calado não, porque só tem o ladrão porque tem o receptador. Só tem o bandido lá que vai praticar o assalto, o furto ou roubo lá porque tem a pessoa que compra na outra ponta. Se a gente parar e quebrar essa corrente através de operação policial, a gente vai diminuir essa criminalidade mais ainda. Delegado, obrigado. Inspetor, boa tarde para vocês. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a vocês, Olaris. Parabéns pelo trabalho.